Oi, oi, pinkies! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ganhar itens gratuitos no Roblox. Então, deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificação. Essa é a minha lojinha no Roblox, galera. Nela você encontra várias cores de cabelos e muffins e tiarinhas. Eu vou deixar o link aqui da minha loja na descrição e vocês podem comprar o que vocês mais gostaram. Então, galera, a gente já anunciou esse cabelo grátis para vocês, tá bom? E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês vão conseguir pegar e falar para vocês mais informações, né? Da data, horário, tudo direitinho, tá bom? Esse cabelo, galera, ele vai ter 2 mil unidades no estoque, tá? Ele vai ser lançado dia 11 de fevereiro, às 17 horas, horário de Brasília, tá, galera? Mas uma hora antes, né, às 16 horas, horário de Brasília, a gente já vai estar distribuindo códigos desse cabelo na live aqui do canal. E a partir de agora, galera, a gente já está distribuindo códigos desse cabelo no nosso Twitter, no nosso Discord, tá? Das nossas redes sociais, tá? Vou deixar os links aqui na descrição. Vocês podem estar entrando lá, né, para acompanhar, né, galera, aonde vai estar sendo distribuído esses códigos grátis, tá? No Twitter, no Discord, enfim, galera. Para vocês conseguirem regratar, galera, esse cabelo, tá? Vocês precisam estar no nosso grupo, que eu vou deixar o link aqui na descrição, E precisa estar no grupo Our UGC Games, que é o grupo do UGC Don't Move, né, que é do Snoopy, tá, galera? Para conseguir, eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo, ok? Esse aqui, galera, é o cabelo, tá? Eu coloquei ele para mostrar para vocês, tá, gente? E ele está nessas cores, loiro e rosa, tá, gente? Mas, na minha lojinha, que eu vou deixar o link para vocês aí na descrição, tem outras cores dele lá, se vocês quiserem, tá? E também, pode ser que eu lance aí, né, outro desse cabelo aí, em outras cores grátis para vocês, tá? Então, se eu perceber que vocês gostaram muito desse cabelo, galera, eu lanço outra cor dele grátis aí para vocês, tá bom? Comentem aí que cor vocês gostariam de ter desse cabelo grátis aí, né, futuramente. Esse é o jogo que vai ser lançado, galera, UGC Don't Move, tá? Eu vou deixar o link do jogo aqui na descrição do vídeo, tá? E agora eu vou explicar para vocês como vocês vão estar conseguindo pegar esse cabelo grátis aqui, tá? Tem aqui a lojinha, né, que vocês já conhecem, gente, aqui, ó, de UGCs grátis no jogo, tá? Tem mais dois cabelos lá, tá, gente? Ainda tem um pouquinho da Domino's e da Espada ali de estoque, tá? Galera, só que esse cabelo vai ser diferente. Ali no canto esquerdo vocês podem ver, ó, é exclusivo UGC e ter a foto do cabelo, tá? Clicando ali no cabelo, galera, vão aparecer essas missões que vocês vão ter que completar, tá? Que são convidar dez amigos, tá? Que vocês podem convidar ali, ó, embaixo da roleta, galera, tem ali, ó, convidar e tem duas carinhas ali, dois rostinhos, né? E aqui vocês clicando, ó, vocês podem clicar em convidar qualquer um dos seus amigos aí, né, que já vai contar como um amigo convidado, ó. Clicando aqui em algum amigo, galera, em convidar, vocês fecham, já vai aparecer isso aqui, ó. Are you sure you would like to invite this player? Então, galera, convidando os dez amigos já vai ficar aqui como completa a primeira missão, tá? Completando a primeira missão, galera, vai liberar a segunda missão, que é o quê? Estourar 90 bolhas, tá? E pra estourar essas bolhas, galera, é o seguinte, tá? Elas vão aparecer aí na tela de vocês, tá? A todo momento, beleza? E aí, quando aparecer uma bolha na tela, vocês clicam nela e já vai contar como bolha aí estourada, tá, gente? Vocês precisam estourar 90 bolhas, beleza? Vai aparecer uma bolha aqui na tela pra vocês, galera, tá? Só que eu vou deixar bem devagarzinho no vídeo, ó, tá vendo ali? 320 e estourou sozinha, galera. No meu caso, ela estourou sozinha porque eu tenho o Game Pass do jogo que estoura as bolhas sozinha, tá? Mas, no caso de vocês, se vocês não tiverem o Game Pass, vocês vão ter que apenas clicar na bolha pra estourar ela. E aí, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho o Game Pass. Olha, aí no canto esquerdo tem a loja, né, vermelhinha. Aqui tá o Game Pass, ó, bolhas de pop automático. Exploda bolhas automaticamente, tá, gente? Eu já tinha esse Game Pass, tá, galera? Eu não comprei pra essa missão, tá? Por quê? Porque esse Game Pass é muito bom quando eu quero deixar aqui no jogo, né, galera? Pegando ponto AFK, ou seja, quando eu deixo ele parado lá, né, e eu simplesmente não estou no computador, aí a bolha vai estourando sozinha, eu vou ganhando pontos a mais. É claro, né, galera? Hoje eu não preciso mais disso, né, gente? Quando eu lanço o item aqui no jogo, eu vou lá e pego ele pra mim. Mas na época que eu comprei esse Game Pass, né, foi por conta disso, tá? Estourando as 90 bolhas, tá, vai aparecer a terceira missão, que é jogar por 30 minutos. Terminando essa terceira missão, que é ficar 30 minutos no jogo, vocês já podem clicar ali no verdinho em Clem para adquirir o cabelo gratuitamente. Pra vocês pegarem esse cabelo, galera, a gente programou aí aproximadamente, que vai demorar de uma hora e meia a duas horas. Se inscreve no canal, ativa o sininho, bota um emoji de coraçãozinho, tá? Bota um emoji de morango e tchau, tchau!